Juvenal ou Repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Maria da Conceição Martim de Souza, conhecida no mundo do tráfico como Sibita, foi presa em flagrante, comercializando craque no bairro onde mora. Sibita comandava uma boca de fumo no bairro São Francisco, na própria residência. Foi surpreendida pela polícia com 229 pedras de craque, dinheiro e balança de precisão. Maria da Conceição vai passar o aniversário na cadeia. No próximo dia 23, ela completa 44 anos de idade. Já tem passagem pelo sistema carcerário do Maranhão. Em 2013, foi presa por tráfico de drogas. Autuada, encaminhada para o sistema prisional, a justiça colocou em liberdade e mais uma vez ela cai com droga. Ou seja, é reincidente na prática do crime de tráfico de drogas aqui na cidade de Timor. Toda a apreensão dessa aqui da delegacia, ela é precedida de uma investigação prévia, é lógico, né? Aí são levantamentos que a polícia faz nas proximidades, em dias e horários espaçados, né? E ela já vinha sendo observada há aproximadamente 15 a 20 dias. Nesses dias, a gente sempre observou a movimentação de indivíduos que chegavam rapidamente no portão e ela despachava, né? Só que lá é um local muito complicado para você encostar demais. É uma favela, é um trilho, né? Então, tinha toda uma dificuldade para você encostar nas proximidades da casa dela. Quando dá abordagem, nós tivemos que utilizar motocicletas, né? Porque carro não chega lá. A gente percebeu que esse movimento aumentou consideravelmente. Então, a gente acreditou naquele momento que a droga havia chegada, se não naquele dia, no dia anterior. E aí, nós resolvemos fazer a abordagem na residência dela. Quando a polícia fez a abordagem, a chamada vasculha na residência, ela já tinha vendido algumas pedras, né? É, pelo dinheiro, né? A quantia em dinheiro encontrado, depreende-se que ela já havia vendido aproximadamente 25 pedras de craque, né? E havia mais 229 pedras de craque dentro de uma mochila no quarto dela, né? Na continuidade da diligência de busca e apreensão, os policiais encontraram na área da cozinha a balança de precisão. A balança de precisão também estava com vestígios do craque, né? Aquilo ali é feito todo um trabalho de pesagem. Antes, a primeira é feita a quebra do craque, da pedra maior. Aí a pesagem e depois a embalagem para venda direta ao usuário. Então, já foi levada para a penitenciária aqui do município? Foi autuado, foi levado para a central de flagrantes e aí se encontra lá no Jorge Vieira à disposição do Poder Judiciário.